O óleo essencial de lavanda pode ajudar a preservar por mais tempo frutas, verduras e legumes devido a sua propriedade antimicrobiana. Basta dissolver umas 3 gotinhas em cerca de meio litro de água, ajutar bem e borrifar então sobre as frutas, verduras e legumes. Lembre-se de na hora do uso, enxaguar com bastante água corrente para remover o óleo essencial. Também é ótimo para prevenir infestações de piolho devido a sua propriedade repelente ou tratar inflamações e as feridas provocadas por infestações que já tenham acontecido. Basta dissolver umas 2 ou 3 gotinhas em 2 colheres de sopa de óleo vegetal e fazer massagens no couro cabeludo. Também é muito utilizado para induzir o sono, mas o que talvez você não saiba é que ele ajuda a prolongar o sono profundo, que é aquele sono mais restaurador que nós podemos ter durante a noite. Por suas propriedades cicatrizantes, óleo essencial de lavanda também pode ser auxiliar no tratamento das lesões deixadas por radioterapia. Eu recomendo que nesse caso procure um curso ou um profissional de aromaterapia para poder fazer a melhor indicação. Embora o óleo essencial de lavanda já seja utilizado como um calmante natural, também ajuda a regular os níveis de cortisol, que é o hormônio responsável pelo nosso estado de estresse. Isso pode ser um ótimo auxiliar em casos de dor de ouvido, jamais pingando dentro de ouvido. Neste caso a recomendação é dissolver no óleo vegetal e fazer massagens ao redor dessa área do ouvido. Sempre lembrando que nenhum dos tratamentos aqui substituem o tratamento médico.